Debaixo dos meus pés, construí um minúsculo bunker subterrâneo, confia. Uh, uh, aconchegante. Irmão, isso é minúsculo. Eu gostaria de ver você fazer melhor. Ok. Alô? Sim, eu preciso de ajuda para construir um bunker subterrâneo. Certo, obrigado. Sabe, sinto que me poderia acostumar com este bunker. É pequeno, mas é legal, você sabe. Eu não preciso de muito para ser... Que diachos de barulho é esse? O que é isso? Chris, o que você está fazendo? Que diachos ele poderia estar fazendo lá fora? Eu terminei o bunker. Debaixo dos meus pés tem um bunker subterrâneo gigante, então o Jeff vai ficar muito invejoso. Então vamos pular para dentro. Este bunker é demais. Então aqui você tem este belo sofá amarelo para quando você descer da escotilha, uma pequena almofada macia e agradável. E estou prestes a dar vocês o tour completo. Então esta é a sala principal e como você pode ver, temos algumas entradas do bunker nas laterais. Temos seis delas. Então vamos checar o primeiro. Muito bem, então agora vamos mostrar a vocês o que eu fiz com este lugar. Então se você olhar aqui, é uma pequena caixa de doces deliciosos. Chega dessas balas azedas por enquanto. Então este primeiro bunker é o jardim. Cara, isso é tão legal. Olha, nós temos bolhas. Quase está me acertando na cara. Então temos uma bela pintura aqui mesmo, decorações muito bonitas. Este é meu kit de jardinagem. Temos tudo o que poderíamos precisar para jardinar. Temos também uma mangueira de jardim aqui. Também temos aqui uma bela torneira para que eu possa regar todas as minhas belas plantas. Vejam só. O meu jardim eu poderia sobreviver por cerca de três semanas aqui embaixo, porque na verdade não há nada comestível. E vamos entrar neste compartimento, um que eu mesmo coloquei alguns vestígios aqui. Como você pode ver, nós temos uma barra de proteína. E aqui tem o meu Nintendo Switch que vou jogar por alguns minutos. Além disso, quero acrescentar algo a este lugar, porque não é muito um pessoal. E aqui vai o rinoceronte. Boom. Então minha próxima decoração tem este vasinho de flor. Também tenho esta girafa. Não tenho muito espaço para colocá-la, mas eu vou colocá-la aqui. E então eu tenho um pôster. Olha meu pôster bacana. Boom. Que gramadinho agradável. Cara, veja isso. Posso aguar as plantas. E eu também posso me dar um pouco de água. Vamos pegar um pouco de água na cozinha. Vamos dar uma olhadinha. Cara, este lugar é tão grande eu poderia me perder nele. Muito bem, pessoal. Está totalmente decorado. Isso não é ótimo? Boom. Me sinto realizado. Ah sim, tem lanches aqui. Estou com fome. Certo. Então eu tenho uma cadeirinha para sentar a minha mesa aqui. E então esta é a minha cozinha. Tenho tudo o que eu poderia precisar. Eu tenho uma pia para lavar a louça. Eu tenho uma torradeira. Temos algumas toalhas de papel. Cafeteira. Que beleza. Eu adoro café. Eu também tenho um bom piso de madeira. Isto é tão legal. Tenho alguns legumes aqui. Para dentro. Um pouco de sujeira, mas tudo bem. É compreensível porque eu estou em um banco. Muito bem. Passando ao banco número 3. Por isso estou realmente ficando com muita fome. Então tenho uma panela com um pouco de ramen, mas não tenho água. Mas você sabe, nós temos que nos contentar com o que temos. Este é o banheiro. Sabe o que eu acabei de perceber? Acho que Jeff não tem um banheiro. O que você está fazendo aqui dentro? Estou tomando banho. Saia daqui. Sinto muito, Johnny. Tudo bem. Deveria ter batido. Bata na próxima vez na nossa porta. Ok, ok. Vamos checar o banheiro agora que Johnny terminou. Ih, cara, cheira mal aqui dentro. Muito bem. Então este é o banheiro. Temos um chuveiro completo. Temos algumas toalhas. E bem, você sabe, vou... Tem que chamar um encanador. Pelo menos eu tenho sabão para o caso de minhas mãos ficarem sutas. Cara, nós temos um vaso. Oh, confia em mim, eu sei. Olha isso. Preciso ser limpo. Acabei de perceber um novo problema muito ruim. Não, a banheira aqui dentro. E se eu tenho que fazer cocô aqui dentro? Mas felizmente não tenho que fazer cocô agora. Estou muito animado para mostrar os três últimos quartos. São super legais. Ei, Chris. O que? Vamos dar uma festa. Essa é uma grande ideia. Ei, temos um banco subterrâneo. Sim, sim. Não, não vá para o minúsculo. Essa é uma droga. Venha para o grande. Vamos festejar. Sim, vamos festejar. Mas estou ficando muito cansado. Já estou aqui há algum tempo. Então vou dormir. Vamos transformar as luzes em uma cor suave como o azul. Boa noite. Passando ao banco número 4. Este aqui é brilhante. Cara, que legal. Então este é meu arsenal. Confira isto. Quero checar o arsenal. Não, afasta-se. Cara, defender o seu bunker é um trabalho duro. Acho que talvez eu queria ir dormir um pouco no meu quarto. Vamos dar uma olhada. Este quarto é fantástico. Uou, ei, eu estou dormindo. Muito bem, Johnny. Sai daqui. Isso é tão legal. Quando eu fico cansado, posso tirar uma soneca aqui. Este bunker é tão legal que eu poderia sobreviver aqui embaixo. Temos um cubo de Rubik. Um pequeno pato mole. Uma bala de beisebol assinada por ninguém menos que Babe Ruth. Os detalhes neste bunker são absolutamente fantásticos. Também tem uma televisão aqui no caso de eu querer jogar Fortnite aqui também. Os amigos estão quase aqui. Mais cinco minutos. Isso nos dá tempo suficiente para checar esta última sala. Aguardem o melhor para o fim porque esta sala é nada mais nada menos. E uma pista de boliche. Oh, que massa. Temos um letreiro de neon muito legal ali e a pequena luz de boliche ali. Cara, eles até têm uns pequenos triângulos vermelhos aqui. Agora tenho que calçar meus sapatos de boliche. Fedoreto. Ei, Johnny. O quê? Eu te darei 100 dólares se você vencer no boliche. É mesmo? Você vai perder. Ok, vou deixá-lo ir primeiro. Isso é que chamamos o grande olé. Decepcionante. Mas isso são quatro pinos. Você vai ter que vencer isso. Tenho certeza que eu vou fazer isso. Não! Tudo bem. Então é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e eu ganho. Isso conclui o tour do bunker. Eu quero ver o que nossos amigos pensam. Está na hora de festejar. Há tempo perfeito. Bem-vindos. Eles estão aqui. Festa. Todos dentro. Festa. Esse é o endereço sério. Fica fofo novo? Vamos festejar. Vamos festejar. O que é esse barulho? Isso é uma loucura. Esse barulho parece que eles estão dando uma festa ali. O que está acontecendo? Oh, pizza. Ei. Oi, Jeff. Posso comer um pouco de pizza? Oh, não. Ou apenas rastejar de volta para o meu buraco. Adeus, mundo cruel. Pizza toalha. Essa é a minha pizza agora. Oh, cara. Essa é uma pizza perfeitamente perfeita. Talvez eu pudesse dar uma festa. Você vai festejar comigo, né? Ah, ah, oh. Ah, 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 ah. E agora a girafa. Ah, 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 ah. Grande festa, manos. Bom trabalho. Eu gosto deste emforço. Vou sair agora. Oh, oh. Por que não está indo? Chris está presa.